Muito boa tarde internautas da JMV TV, hoje quinta-feira 20 de outubro do ano 2011 começando na telinha do seu computador mais um JMV Notícia já na abertura cumprimentando todos os adversariantes desta quinta-feira desejando muita paz, muita saúde para todo mundo. Os destaques desta edição, assaltantes rendem casal dentro de casa na Itopava, na Itopavazinha lá em Blumenau Polícia Militar de Gaspar aprende 176 pedras de craque pronta para venda estufa pega fogo, estufa de Campos da Fúrbio pega fogo Casa em Ascorra é destruída pelo fogo O Timbó prepara aí Semana da Saúde Bucal Comissão Central Organizadora lá de Indael define as finalistas do concurso Rainha da Afime Festa de Instalação no município de Indael Essas e outras notícias depois do intervalo comercial Atuante em diversos segmentos da indústria nacional A Metisa é uma empresa que valoriza a força produtiva brasileira e participa ativamente do crescimento econômico do país há mais de 65 anos Seja no campo, nas cidades, nas construções, nos trilhos ou nas estradas o Brasil e o mundo contam com a presença da Metisa E voltamos com o JMV Notícias Vamos com a previsão do tempo Vire colocando a telinha do computador A previsão do tempo está saindo amanhã, sexta-feira Mínima 15, máxima 23 Vamos ter sol, aumento de nuvens de manhã Pancadas de chuva à tarde e à noite Quer dizer, previsão sol e chuva nesta sexta-feira Para sábado, sol com algumas nuvens Mas não vai chover, mínima 14, máxima 25 No domingo, domingo sol com algumas nuvens Também não chove, mínima 18, máxima 27 Não está aparecendo na telinha do computador Mas para domingo, perdão, para segunda-feira A tendência é de sol com algumas nuvens Vamos também repetir a previsão do tempo Para, de domingo A mínima vai ser de 19, máxima 18 graus 23 graus, perdão E morte de Gaddafi Marca uma transição histórica para a Líbia Foi uma secretária-geral da ONU O secretário-geral da ONU Disse que a notícia da morte de Muammar Gaddafi Representa o marco para a história Aí mandaram as forças contrárias a Gaddafi Deram um fim aí no ditador da Líbia Segundo as informações que vêm lá do exterior Tem inclusive, tem um vídeo que está mostrando Está circulando na internet Imagens feitas hoje por um combatente E divulgada pelo Conselho Nacional de Transição Mostra o que seria o corpo do ex-ditador Líbia Muammar Gaddafi Ensanguentado e sendo carregado por rebeldes Em Cirte, cidade em que foi morto Nas imagens, vários ativistas Gritam de maneira caótica Ao redor de uma pessoa de uniforme CAC Com sangue no rosto e pescoço O corpo é levado pelos combatentes E colocado em uma caminhonete Não foi dado mais detalhes sobre A morte do ditador da Líbia O ex-ditador da Líbia Muammar Gaddafi Informações do setor policial Na telinha do computador Uma denúncia anônima levou a polícia militar lá de Gaspar A prender na quarta-feira Hoje por volta das cinco e meia da tarde Drogas em uma casa na localidade Marinha, em Gaspar Quatro pessoas com a idade entre 20 e 48 anos Foram presas ao chegar no local Denunciado Os policiais encontraram as quatro pessoas sentadas Em volta de uma mesa Embalando o crack Havia 176 pedras prontas para venda Outras seis pedras maiores Que ainda iriam ser divididas em um torrão de maconha Está aí polícia militar prendendo Prendeu ontem no final da tarde Traficantes lá em Gaspar Outra informação também aqui na telinha do computador Uma estufa Equipamento usado para secagem e esterilização de materiais usados Em procedimentos médicos e odontológicos Pegou fogo hoje lá em Blumenau A estufa estava dentro de um campus da FURB na rua Iguaçu Em uma das salas da área de odontologia Os bombeiros foram chamados por volta dos 30 minutos da madrugada de hoje Ao chegar ao local, porém, as chamas já haviam sido controladas Danos ficaram restritos a equipamentos E segundo o corpo de bombeiros lá de Blumenau Ninguém se feriu Teve uma casa que foi destruída Uma casa de madeira com dois pavimentos E aproximadamente 60 metros quadrados Foi destruída por um incêndio ontem A noite, isso foi por volta das 11 da noite Isso lá em Ascurra A casa estava desocupada Foram gastos 12 mil litros de água Para controlar as chamas Não houve feridos conforme o corpo de bombeiros voluntários lá de Ascurra Outra informação ainda do setor policial Um homem e uma mulher foram rendidos Quarta-feira, por volta, ontem, né? Por volta das 10h30 da noite Por dois homens armados Eles estavam em casa no bairro do Pavazinha Lá em Blumenau Os assaltantes entraram por uma janela dos fundos da casa E os renderam Roubaram três celulares, um notebook e o carro do casal Segundo a informação da polícia militar lá de Blumenau Outra informação também Um acidente entre um K e um Tibo Ambos em Blumenau Por volta das 9h30 da noite De ontem, na rua Amazonas, distrito do Garcia Deixou três pessoas feridas Entre os feridos estava um garoto de 17 anos Que dirigia o Tibo Os dois veículos bateram de frente Próximo a Coteminas As três pessoas ficaram feridas E foram levadas para o Hospital Santo Antônio Lá de Blumenau Com ferimentos leves e médios O proprietário do veículo tipo Será responsabilizado Por entregar o veículo A uma pessoa com menos de 18 anos de idade Segundo informações da Guarda Municipal de Trânsito Lá de Blumenau Outra informação ainda Sobre São Teve início hoje Lá na sede do 10º Batalhão da Polícia Militar Em Blumenau O novo curso para a formação de soldados Da Polícia Militar Serão 43 alunos Todos com curso superior Que já aqui passarão por 7 meses De treinamento Depois de concluir o curso Eles serão distribuídos Para atuar nos 44 municípios Que compõem os batalhões de Blumenau Rio do Sul e Brusque E na Anteontem Tivemos a A formatura Dos novos policiais militares E Timbó vai receber Dois novos policiais Militares Nos próximos dias Nós vamos Para um rápido intervalo comercial Depois tem mais informação aqui no JMV Notícias